O aumento da inflação em Goiânia no mês de agosto foi de 0,44%. A tarifa de energia elétrica, itens de vestuário e produtos de limpeza foram os responsáveis pela alta. Em seguida estão os artigos residenciais, educação, saúde e cuidados pessoais. Levando-se em consideração, a classe de renda em que a Segplan pesquisa esse indicador é bastante representativo sim, porque a gente vem de um histórico já de quatro meses com variações positivas bastante elevadas. Lembrando que a inflação do ano de janeiro a agosto já chega a praticamente 3,5%. Por outro lado, o preço dos produtos da alimentação teve uma redução de 0,14%. Aqui nesse supermercado, toda a parte de hortifruti e de carnes teve o preço alterado para baixo. E isso tem um impacto direto no valor da cesta básica. O preço do tomate caiu 12,86%, o alface 9,97%, o repolho 6,83%, o alho 15,17% e a batata inglesa 9,78%. Já o contra-filé teve redução de 4,11%, o colchão mole 3,72%, o frango 2,44% e a carne suína 5,52%. A cesta básica, que no mês de julho custava em média R$ 295,11, no mês de agosto foi para R$ 292,06. Dá para fazer o que com esse dinheirinho que sobra? Aumentar a compra um pouquinho. Dá para comprar mais. Isso aí. Faz o que com o dinheirinho que sobra? Nossa, compra mais coisa, né? Paga a conta. Mais justamente. O índice deve continuar agora em setembro com uma variação positiva. A gente já tem aí um impacto positivo nos reajustes dos combustíveis, né? Que bem diferente do mês de agosto, que não teve praticamente impacto nenhum. E aí